E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um projeto aqui nesse carro de preparações. Tô aqui com um cabeçote da MX200, certo? O cliente trouxe pra gente esse cabeçote pra gente fazer uma preparação completa nesse cabeçote. Válvula, câmara de condução, dutos, certo? Uma preparação completa. Ele vai estar montando o motor lá na oficina dele, certo? Ele vai estar usando aqui um pistão 68 no curso original. Então a gente vai fazer a preparação aqui do cabeçote em cima do que ele vai estar usando lá. A gente também vai fazer o acerto da taxa de compressão pra ele. Esse motor vai rodar aqui com 10,5 de taxa. Depois que a gente finalizar a preparação aqui, ele vai montar o motor e vai trazer a moto aqui pra gente, passar na sonda e acertar aqui no dinamômetro e na sonda. Quando a moto estiver aqui, eu vou mostrando pra vocês aí nesse diário, no passo a passo aqui. Primeiro eu vou mostrar o passo a passo aqui da preparação do cabeçote. Depois quando a moto já estiver pronta e ele montar lá o motor, ele vai trazer a moto. Quando ele trazer, eu também vou mostrar pra vocês passando no dinamômetro e mostrando o resultado desse motor, certo? Então acompanha aí que eu vou mostrar passo a passo tudo que eu vou fazer aqui nesse cabeçote, beleza? Mas antes, deixa seu like aí, se inscreve no nosso canal se você ainda não é inscrito e ative as notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos que nós postamos aqui no nosso canal. Meu nome é Otávio, seja bem-vindo a estar. Então agora pessoal, o cabeçote aqui é o seguinte. Como a gente já, eu apresentei pra vocês o projeto, o que a gente vai fazer aqui? O primeiro passo que a gente vai fazer aqui é conferir o volume aqui que eu tenho original nesse motor. pra saber se a câmera de combustão já foi trabalhada ou não, se ela tá original. Então a gente vai conferir o volume aqui, porque isso também é muito importante pra na hora da preparação. Se eu for fazer aqui o squish e as válvulas, porque isso também depende muito da taxa que vai ser usada. Porque dependendo da taxa, eu não vou fazer o squish, porque é um pistão 68, então não é necessário. Agora se fosse um pistão já 70, já seria legal já fazer o squish. Nesse caso é até legal fazer o squish aqui usando o pistão 68, mas a gente precisa conferir aqui o volume. Porque se eu tiver um volume muito grande, pra mim usar um pistão 68 e se a taxa ficar muito baixa, é melhor deixar com o squish original, certo? Com a borda da câmera original e só preparar a câmera de combustão. Porque aqui a gente vai fazer a livre, tudo isso aumenta o volume. Então eu vou fazer a conferência aqui do volume pra me ter como parâmetro aqui a próxima preparação pra saber o que eu vou fazer. Se eu tiver margem pra trabalhar, pra aumentar aqui a taxa de compressão, chegar na taxa ideal aqui pra esse motor, aí a gente faz squish. Se não, a gente não faz squish, mas trabalha a câmera de combustão e acerta a taxa, o squish na borda do pistão, certo? Aí eu passo pro preparador pra fazer o squish na borda do pistão pra ter um resultado no motor. Certo? Então agora a gente vai conferir aqui o volume. Depois que eu conferir o volume, a gente vai desmontar as válvulas aqui. Desmontou as válvulas, a gente vai conferir. Guia, ele me passou que trocou uma guia já, certo? Mas pediu pra conferir. Então a gente vai conferir as guias, conferir as válvulas também, pra saber se elas estão boas, certo? Se elas estiverem boas, a gente vai dar seguimento na preparação. Beleza? Então pessoal, tô tirando aqui o fluido que a gente colocou aqui pra fazer a medição do volume, certo? A gente tem nessa câmera de combustão 22 ml e meia, beleza? Então agora a gente vai retirar o resto aqui. Vamos limpar aqui e vamos fazer a desmontagem aqui das válvulas pra conferência aqui, beleza?